O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar da parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então, Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer três tendas, uma para Ti, outra para Moisés, outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz, Este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os três discípulos perguntaram a Jesus, Por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu, De fato, antes vem Elias para colocar tudo em ordem. Mas, como dizem as Escrituras, que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado. Eu, porém, vos digo, Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Jesus, manso e humilde de coração Fazem o nosso coração semelhante ao vosso Irmãos e irmãs, quando Jesus anuncia, Um pouquinho antes deste trecho, A sua morte na cruz, após duro sofrimento e a sua ressurreição, os discípulos negam. Eles não querem saber dessa história. Pedro toma Jesus à parte e diz, Senhor, que isso nunca te aconteça. Ele repreende Jesus. Jesus, porém, na frente de todos, repreende Pedro e diz, Afasta-te de mim, Satanás, porque não pensas como Deus, mas como os homens. Por que Jesus diz assim? Porque os hebreus, de modo geral, acreditavam que o Messias viria da linhagem de Davi com um guerreiro salvador, cheio do Espírito Santo, mas para salvar Israel da opressão, libertar Israel da escravidão. Não pensavam nunca um Messias sofredor que entregaria sua vida por amor. Por isso, Jesus explica que tipo de Messias ele é. Mas os discípulos rejeitam. No trecho de hoje, Jesus toma três deles, Pedro, Tiago e João. Ele sempre os levava para momentos importantes da sua caminhada. E os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. A alta montanha, um símbolo do encontro com o Senhor. E ali, então, transfigurou-se diante deles. O que aconteceu? Suas roupas ficaram brilhantes, brancas, como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. É uma indicação da ressurreição de Jesus e da sua identidade divina. Não é uma coisa da terra. Só Deus pode realizar. Ao lado de Jesus, aparecem dois personagens da antiga aliança. Elias, o grande profeta, e Moisés, o legislador, aquele que traz as tábuas da lei. Eles estão conversando com Jesus. E o que significa isso? O Antigo Testamento conversa com Jesus. Quer dizer, aponta para Jesus. Jesus está anunciado no Antigo Testamento através das profecias. Pedro, então, tomou a palavra e disse, Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos ficar como está. Três tendas. Uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Pedro pensa que Elias, Moisés e Jesus têm a mesma importância. Por isso, o evangelista explica. Pedro não sabia o que estava dizendo. Então, neste momento, uma nuvem cobre a todos. A nuvem é um símbolo da presença de Deus. E da nuvem, a voz. A mesma voz que no batismo de Jesus havia dito, Tu és meu Filho amado, em Ti ponho todo o meu bem-querer. Agora, então, a voz diz aos discípulos, Este é o meu Filho amado. Escutai o que ele diz. Portanto, não mais a Moisés, não mais a Elias, mas é a Jesus que se deve escutar. Ele é a voz do Pai. Ele é a palavra eterna do Pai. De repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Então, Jesus não permitiu que eles contassem o que havia acontecido sobre a montanha. Somente após a sua ressurreição é que eles poderiam contar, testemunhar. Eles obedeceram, mas se questionaram o que é ressuscitar dos mortos. Porque pensavam a vida para este mundo. Não tinham muito clara a noção da vida eterna. Depois, então, eles perguntam a Jesus por que os mestres da lei ensinam que antes do Messias deve vir Elias, deve voltar Elias. De fato, era a fé do antigo Israel que antes do Messias se manifestar, o profeta Elias voltaria para colocar tudo em ordem, para chamar o povo à conversão. Jesus, porém, diz Elias já veio. Em que sentido? João Batista assumiu a missão de Elias chamando as pessoas à conversão, preparando o caminho do Senhor. Jesus diz Elias já veio, quer dizer, na pessoa de João Batista. Isso nada tem a ver com reencarnação. Mas é um símbolo. João Batista assume a missão de Elias. Fizeram com ele tudo o que quiseram. Então, muito mais, vão maltratar o filho do homem. Cristo, Jesus, é aquele que entrega a sua vida por amor. Nós também com Jesus. Não porque gostamos do sofrimento, mas porque com ele o nosso sofrimento se torna bendito. Hoje, na primeira leitura, temos uma longa meditação em forma de sentença de sabedoria, frase de sabedoria, da carta de São Tiago, a respeito da convivência na comunidade cristã e do cristão no mundo. No trecho de hoje, ele diz, entre outras coisas, que o homem que não peca no uso da língua é um homem perfeito. Depois, então, ele faz várias comparações sobre a força da língua, claro que não do órgão em si, mas daquilo que ele representa, portanto, a palavra, portanto, aquilo que sai da pessoa, aquilo que vem da pessoa. Primeiro, ele diz uma comparação como um freio na boca do cavalo. Se controla o freio, o cavalo vai para lá e para cá conforme o dono quer que ele vá, através de um pequeno controle na sua boca. Também os navios gigantescos, por maiores que sejam, eles são dirigidos por uma pequena peça, um leme. Assim, também a língua é um instrumento pequeno e que se gloria de grandes coisas. É como uma pequena chama, pequeno fogo, que incendeia a floresta toda. Ora, também a língua é um fogo, é o universo da malícia. A língua contamina o corpo todo e a tiça como está, a tiçada como está pelo inferno, põe em chamas o ciclo de nossa existência. Olha que coisa terrível. Nós conhecemos uma atitude que é justamente isso aqui. Chama-se fofoca. Você viu? Pronto, começou o diabo. Acendeu a chama do diabo. Olha, você viu? Você viu fulana? E uma amizade de 30 anos vai embora por causa da língua invejosa e malévola. Olha que coisa terrível. A palavra de Deus é muito dura nesse sentido. A língua, nenhum homem consegue domá-la. Os animais todos do campo, o homem consegue domar, domesticar. Mas a língua está cheia de veneno mortífero. Porém, não é que estamos em perdição. Ele também observa. Com a língua, bendizemos o Senhor e Pai. Mas, com a língua, amaldiçoamos os homens feitos à imagem de Deus. da mesma boca saem bênção e maldição. E vale aqui, não só aquilo que falamos com a nossa boca, mas aquilo também que escrevemos, que colocamos em comentários, na internet, no WhatsApp, e não sei o que mais. Fiquemos atentos, irmãos, porque uma palavra pode destruir ou pode construir. Depende da sabedoria que reside em nós e de como usamos essa sabedoria. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto